O que está acontecendo, gente? Boa noite. Não precisa responder assim, vocês não vão contaminar com a factura que vocês irão esperar e eu lhe daria uma noite também. Me chamam Ana. Alessandro. Aqui, foi diretamente convidado pela cidade mantida participando a essa segunda dose da novela. As condições para que eu estarei aqui hoje é que esse lugar estivesse completamente esterilizado, livre das bactérias, dos ácaros, dos filhos, dos micróbios e dos insetos. Todos os insetos que os da puta. Sou muito nervoso. Sou muito estressado. Não acredito em nada, eu não confio em ninguém. Algumas pessoas dizem que ficaram mal na minha cabeça. Outros acham que é de tudo o mercado. A mãe diz que a fraqueza é de personalidade. Já o papai diz que a viatagem é isso. O que começou lentamente, foi gradativamente se gravando. Eu comecei com pequenas maninhas. Tipo, sair de casa, fechar a porta e voltar para ver se estava mesmo fechada. E ela estava. Eu desligava o gás, saia. Pensava, meu Deus, o gás vai explodir, voltava. Ele estava desligado. Eu fechava a torneira e ia embora. Aí eu pensava, meu Deus, a torneira vai mudar a casa. E ela estava fechada. Ela estava fechada. Mas, para ter certeza, ela não deu o íntimo do meu coração. E aí, ela ia fechada novamente. Eu desligava a cafeteira e ia dormir. Acordava apavorado. Meu Deus, a cafeteira vai explodir. E no lugar também estava desligada. Mas, antes de dormir, eu vinha fazer todo o processo. A porta, o gás, a torneira, a cafeteira. A porta, o gás, a torneira, a torneira, a torneira, a torneira. Eu passava, a navegar, a torneira, em frente, a escriturnia. Mudava a ordem dos objetos. Mudava de lugar e não gostava. Não gostava de nada. Eu alcançava e achava que eu tinha arrumado. Eu não entro em elevador. Eu tenho medo que ele pare comigo a qualquer momento. Ou eu vou entrar lá e eu vou estar. E eu despeito. Eu morro só de pensar. Na porta do banco, o rapaz do Michel falou, O próximo! E o próximo era eu. Eu não fui. Eu travei. Eu chorei. Eu cheguei. No trânsito, eu dividia. Olhando no retrovisor para ver se ele tinha atropelado alguém. Chegava no trabalho e eu pensava, Será que eu matei alguém no terceiro ano? Largava a boca, pegava o carro e trazia o caminho de volta pra casa. Porque se eu não tinha atropelado em uma pessoa. Se alguém me cozinava, eu achava que ia sequestro o relato. Saia do carro correndo. Mas e pra onde que sente? Eu não ando de metrô. Tenho medo de colisão. Um ando de trem, em meio daqueles ambulantes, que mede de tudo ali dentro. Um ando de ônibus. Que horror, aquela gente marron, suada. Mas de não nem pensar. Morro de medo que ele faça comigo. Tan, 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 tan. Eu precisei ter um terapeuta, mas eu não pude ser atendido por ele, porque ele não tinha uma cadeira exclusiva pra eu sentar. Porque eu não sento na cadeira que o outro já sentou. Deus me fica com medo de pegar hemorróida. Eu sabia o terapeuta em casa, mas ele não entrou. Tinha cara de maluco. Ele se chamava Clodoaldo Rocha. Achei estranho. A gente conversou pelo interfone. E ele me disse. Ele me falou do meu problema, uma espécie de transtorno do sistema compulsivo, que tem a ver com as alterações, das minhas circulações, das minhas evitações excessivas. Eu sou frutista. Eu não entendi porra nenhuma. Que isso? Mas ele me passou essa roupa do cara que ficou ruim. Toda vez que eu ficar nervoso, estressado, deprimido, eu ia estourar nas bolinhas. Estou misturando a história. Estou misturando a bola mais. Eu estou sempre confundindo as bolas. Até hoje eu não sei o que é que eu sou de verdade. Afro-brasileiro, afro-descendente ou baiano. E agora eu estou com mania excessiva de limpeza. Eu não posso ter uma torneira que eu quero lavar as mãos. Eu quero minha senhora, eu quero lavar a bunda. Toda hora eu quero minha senhora. Gente, eu não entendo com os carros dentro da minha própria casa. Usar o vaso é uma tortura. Não é isso que eu tenho que esterilizar o vaso, porque eu entendi que a minha puta toma um chão. Mais armas, mais grandes. E agora eu não vou mais no restaurante porque eu tenho nojo com os talheres. Eu não vou mais no shopping porque eu tenho nojo com o arremontas das escadas rondantes. Eu não vou mais na praia pra eles me arrastar. Eu não vejo mais beber com medo de pausão. Eu estou me isolando do mundo e das pessoas. Eu não vou mais. Nossa! Você tem que sair um pouquinho. Você tem que se divertir. Faz parte. Seja mais social. Aí eu fui numa barada dessa da vida. Pau de louca. Cheguei lá na minha, todo mundo dançando. Eu falei, ah, vou quebrar pra todo mundo. Começou no salão, não deixou ninguém. Começou. Eu manco muito. Menina, parece uma garota que se espouro comigo. Do nada. Chegando por cima de mim, eu falei, Minha, já tem dois problemas. Bicho que manca. Vou dar essa olhada. Chegou pra mim e falou, gostei de você. Falei, que aí. Ah, vamos pegar um motel. Tá bom, né? Mas eu, o que? O problema tá aqui, não tá aqui. Eu fui pro motel com a garota. Menina, chegando lá, ela ficou me agarrando. Falei, que tamanho, senhor? Tomei uma balada e eu nem sei assim, ah, quem é isso? Tomei banho em duas horas e falei, achei bem rápido. Ela falou, pô, 15 minutos debaixo do chuveiro. Falei, ih, essa é porca mesmo. O cara falou, tô pronto. Falei, também estou. Peguei meu motel. Me esqueci. Chegou. Meia hora no processo. O cara falou, vem cá, você vai me comer ou vai ser caipirinho? Sou muito nervoso. Sou muito desconfiado. Eu mudo os potes jogados de casa toda semana. Eu mudo o auxílio do meu banco toda semana. Eu mudo os remédios de depressão toda semana. Eu mudo o auxílio do meu banco toda semana. Ele também muda. Então, a gente faz pra frente o chuveiro. Eu não tô mais sendo de motriouro. Não tá adiantando. O problema é com carecas. Eu acho que é só metacarro aqueles dias de ser. Eu tenho tempo desde criança. Gente, eu não tenho medo de falar em público. Eu tô aqui a pasta de Gardelau. Eu também sigo pra falar pra vocês. Eu só tô vendo duas pessoas. Eu, você e eu. Tá, três? Tá. Pra mim são duas. E eu só souber que tem mais gente que tem pelo amor de medo. Mas eu vou de novo com as minhas graças. É assim que com a minha cabeça. Compre, compre uma Maria Luísa. Ganha condomínio de presente. Compre. Eu ouço passos. E eu sei que são. São das minhas sombras. Elas tão querendo acabar o mundo. Elas tão querendo me prender. Elas tão querendo desaparecer com a minha imagem. Se eu der a chance, ela desaparece comigo. Quer ver uma coisa? Ela tá aqui? Tá ou não tá? Ela veio? Ela foi? Às vezes eu tenho que ganhar ela porque eu sou meio safado. Eu fiz que foi. Se eu me descer, ela tá sempre atrás de mim. Ela me descer. Ela quer desaparecer comigo. Se eu deixar, ela soube comigo. Meu problema é de cabeça. Eu não tenho bota. Eu não tenho bota. Ela quer acabar comigo. Tchau pra vocês.